Boa noite 50 milhões de pessoas Quanto tempo vocês acham que a rádio levou, por exemplo, para atingir o número de 50 milhões de ouvintes? 38 anos A TV, quanto tempo será que a TV atingiu o número de casas e 50 milhões de telespectadores? 13 anos E a internet, alguém arriscaria? Quanto tempo a internet chegou a atingir 50 milhões de usuários? 4 anos E o nosso Instagram ainda todo dia? 6 meses Pokémon, para quem não sabe, é aquele aplicativozinho que as pessoas andavam na rua caçando, quase se atropelando e os bichinhos virtuais 22 dias Vocês sabem quantas buscas são feitas diariamente no Google todos os dias? Mais de 3 bilhões de buscas E hoje, diariamente, novas buscas, sabe quantas são? Mais de 420 milhões de novas buscas diárias Ou seja, é muita informação E nós, seres humanos, nós não estamos conseguindo acompanhar essa gama de informação que tem chegado para nós O aprendizado, a forma que a gente acompanha essas informações segue de uma linha, de forma linear Em detrimento de uma gama de informações que chegam aí para a gente de uma forma exponencial Então nós podemos observar que houve um ponto de disrupção Nós não conseguimos mais absorver tanta informação A informação que chega nessa velocidade é tão rápida Sim, é óbvio que isso está influenciando negativamente no nosso sono São muitas informações Essa vida corrida, essa vida moderna Tem feito com que a gente durma menos e durma pior Esse problema de sono que você tem Não é um problema exclusivo seu No nosso país, cerca de 45% das pessoas sofrem com algum problema de sono E isso não é de hoje, isso é uma coisa antiga Por exemplo, grandes nomes aí da nossa história mundial sofriam com sono Por exemplo, o rei Dom João VI de Portugal Ele tinha uma certa ansiedade, ele não conseguia dormir Deitado, ele tinha medo de morrer Então ele dormia sentado Obviamente, ele não tinha uma boa qualidade do sono O pintor famoso, o holandês Van Gogh Para dormir, ele aplicava uma grande quantidade de cânfora, por exemplo No travesseiro e no lençol Daí ele conseguia dormir O ex-primeiro-ministro ali do Reino Unido, o Churchill Ele tinha tanta dificuldade que ele mantinha no seu quarto duas camas Quando ele dormia bem, uma ele passava para a outra Então isso não vem de hoje Quando você é criança, dormir é uma perda de tempo É muito mais interessante manter as brincadeiras Ou até mesmo permanecer ali no acompanhamento dos adultos Mas quando você é adulto, você não tem tempo de dormir Ou melhor, você não prioriza o sono Nós estamos na noite de hoje aqui conversando sobre pilares de uma vida saudável Sobre bem-estar, sobre envelhecimento saudável E eu vou repetir, o pilar do sono não é valorizado Nós estamos vivendo um mundo muito corrido Um mundo onde as coisas acontecem Tem acontecido muitas mudanças, sobretudo mudanças importantes nos negócios E essas mudanças têm ocorrido para a gente também, para os seres humanos E eu diria mais, essas mudanças são para o lado negativo Onde nos transformam, nos levam aos distúrbios de comportamento Nós vivemos o que se chama aí o mundo VUCA Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo E obviamente isso tem gerado muito transtorno Transtorno de ansiedade Nós sabemos que isso é um grande problema da sociedade hoje em dia E arriscaria de dizer que talvez seja o maior problema do nosso sono O problema é que quando a gente chega do nosso trabalho cansado Nós precisamos dormir para dar conta da nossa responsabilidade do dia seguinte Nós precisamos dormir Quando a gente não consegue, a gente infelizmente busca uma solução mais imediata Aquele famoso remédio para dormir Nos últimos cinco anos, dobrou-se no Brasil a venda de antidepressivo De moduladores ou de equilibradores do humor e de ansiolíticos Eu arriscaria de dizer também que aqui nessa plateia A cada cinco pessoas que estão aqui hoje Duas ou fazem uso, continuam ou fizeram uso durante um tempo De medicação para ansiedade e medicação para dormir Cerca de 20% Isso é um número muito elevado O problema é que essas medicações Elas muitas vezes não resolvem o problema Nós precisamos entender que o ideal é que a gente trate a causa e não os sintomas Quando a gente toma uma medicação que nos coloca para dormir Muitas vezes ela não favorece o aprofundamento do nosso sono Ou seja, ela nos coloca para dormir Mas a gente não descansa Muitas vezes essas medicações Nos tiram a memória Diminuem a nossa libido Mexem com a nossa cognição Não são medicações interessantes Não deveriam ser a primeira estratégia para melhorar o nosso sono Hoje todos nós somos reféns dos dispositivos eletrônicos Um adulto hoje no Brasil vive em média Frequentemente no seu dia a dia ali Diante de oito dispositivos eletrônicos De oito telas Essas telas que nos passam aquela famosa luz azul Uma luz que tem aquela faixa Aquela zona Chama-se azul-violeta Essa luz vai interferir negativamente na qualidade do nosso sono Sobretudo na produção da melatonina Que é aquele hormônio que aprofunda o nosso sono Todos nós nos viciamos nesses dispositivos eletrônicos Hoje observem que os celulares de vocês Eles têm o tempo de tela A gente está sendo controlado com o tempo que nós ficamos expostos à tela Em média o brasileiro fica quatro horas exposto à tela do celular Bom, antigamente era a televisão A televisão era a nossa companhia da noite Era aquela tela grande no nosso quarto Nos oferecendo essa luz azul que interferia negativamente no nosso sono Mas hoje são os seriados Se vocês forem viciados como nós somos na nossa casa Vocês sabem do que eu estou falando O nosso seriado inclusive, esse é o que a gente mais gosta Esse é um seriado violento É um seriado que como todo episódio Você fica com vontade de ver o próximo episódio O que você... é muito bem feito inclusive Na minha casa minha esposa proibiu A gente não pode ver mais um domingo à noite Porque na segunda-feira nós estávamos atrasando as crianças para a escola Nós dormimos mal e perdemos a hora Então existem as fases do sono E o ideal é que a gente respeitasse essas fases do sono São quatro fases principais do sono A fase inicial do sono é aquele momento onde a gente descansa Onde a gente começa a relaxar na cama E onde existe a produção, a liberação da melatonina A melatonina que vai dar uma informação importante para o nosso corpo Ela vai dizer que é hora de desligar É hora de relaxar É hora de colocar aquela nossa bateria interna no modo econômico A segunda fase seria aquela fase onde já existe uma redução na temperatura corporal Onde já existe uma redução na frequência cardíaca E onde já se inicia um relaxamento da nossa musculatura A fase 3 seria a fase inicial do aprofundamento do nosso sono E a fase 4 que seria a fase do sono profundo propriamente dito Ou o sono REM que seria aquela fase dos movimentos rápidos dos olhos Onde a gente tem um pico de relaxamento muscular Onde se inicia a produção de uma série de hormônios Como por exemplo o hormônio do crescimento Onde se observa, por exemplo, o início do leve aumento do cortisol Que é o hormônio do estresse Esse cortisol vai ser aumentado de forma gradativa Para que no início da manhã nós sejamos despertados, digamos assim Nós saiamos aí de uma fase de sono profundo para um sono mais superficial E esse cortisol vai ter o seu pico por volta lá das 8 horas da manhã É importante que a gente entenda a necessidade de respeitar essas fases do sono Por exemplo, quando nós estamos dormindo e que nós acordamos de madrugada Para ir ao banheiro urinar Não é fisiológico, é comum, mas não é fisiológico Por mais que a gente retorne para a cama e que a gente volte a dormir Nós não voltamos para a fase do sono REM, a fase 4 Nós temos que remar tudo de novo Quando não respeitamos, quando não temos essas fases do sono respeitadas Podemos sofrer consequências na nossa saúde Existe uma série de processos metabólicos que acontecem ali nessas fases inerentes A cada fase dessa do sono E quando eles não acontecem de forma correta Alguns problemas podem aparecer Não só o cansaço do dia seguinte, a indisposição Eu estou falando de saúde mesmo Isso pode nos levar a uma série de doenças Por exemplo, dificuldade de ganhar massa magra Nós sabemos que quando a gente dá aquele treino na academia pela manhã Não é ali que a gente está ganhando a massa magra A gente precisa de uma recuperação muscular Que nos ajuda na hipertrofia, alimentação e descanso Óbvio, após um bom treino Quando a gente se priva de um sono interessante Com sono real, com sono reparador Nós estamos ali, digamos, inativando as vias de síntese proteica Estamos acelerando as vias de degradação Uma não recuperação muscular adequada Pode elevar o meu cortisol, por exemplo Que é o hormônio do estresse, como já conversamos Esse cortisol elevado pode favorecer o surgimento de obesidade Pode causar o desbalanço entre aqueles hormônios Que causam fome e saciedade Então o cortisol elevado, sobretudo de forma crônica Pode elevar a grelina, que é o hormônio da fome E reduzir a leptina, que é o hormônio que nos dá saciedade Esse desbalanço, essa balança vai pender para o lado da fome Nós vamos provavelmente comer mais Isso vai favorecer provavelmente sobrepeso e obesidade Por exemplo, doenças cardiovasculares A ciência já entendeu que quem tem problemas do sono Tem risco aumentado para doenças cardiovasculares Eu diria até mais, para as síndromes, as síndromes curi-metabólicas Sobretudo aqueles pacientes que apresentam a apneia obstrutiva do sono Os que roncam, que tem aquela parada na respiração durante a noite mesmo Esse risco fica aumentado Nós precisamos entender que a privação do sono Nos traz comprometimento da nossa saúde mental Nós vamos estar menos atentos nos dias seguintes Nós vamos perder a nossa capacidade de raciocínio Nós vamos estar mais lentos Certo? É importante isso Existem estudos, alguns estudos experimentais Tem um aí citado no nosso slide Que já fala em autodegradação celular cerebral É um estudo inicial, em rato Mas quem sabe, será que a privação do sono Já nos está causando algum problema nas nossas células cerebrais? Talvez nós venhamos a escutar aí futuramente Óbvio, se esses trabalhos continuarem A surgimento de, a descoberta de que a privação do sono Pode nos trazer, por exemplo, o surgimento de lesões cerebrais E surgimento de algumas doenças degenerativas? Quem sabe? E quais seriam as estratégias? O que a gente poderia fazer? A gente tenta ser imediatista, como disse a Virginia Em tudo na nossa vida Tentamos uma solução mágica, uma solução simples Eu acho que tudo passa pela higiene do sono A higiene do sono, grosseiramente, seriam aquelas atitudes Que nós poderíamos fazer para melhorar a qualidade do nosso sono As nossas atitudes, a melhoria do nosso ambiente para dormir É preciso entender que nós temos responsabilidade sobre a nossa saúde Sobre a forma que nós queremos envelhecer E sobre a qualidade do nosso sono É muito importante Por exemplo Será que vocês todos têm um ambiente legal para dormir em casa? Um ambiente propício ao sono? Difícil, né? A gente acha que o quarto da gente é legal Mas é super comum que a gente invista Grana, invista dinheiro numa sala legal Uma sala de estar para receber os amigos eventualmente Mas a gente não tem o costume de A gente acha caro um colchão legal Acha caro um travesseiro que se adapte bem Isso é investimento na nossa saúde Lembrando que o ambiente para dormir Precisa ser completamente escuro Nós precisamos dormir no ambiente completamente escuro Com a temperatura adequada A temperatura é super importante para o nosso quarto Dormir no ambiente muito frio Que lhe tire do seu conforto Dormir no calor que tire do seu conforto De calor a gente entende bem aqui em Recife Esses dias tem sido pior do que nunca Então esse ambiente é super importante Uma outra coisa, uma dica legal também Muita gente fala assim Ah, eu tenho um relógio biológico organizado Eu acordo todo dia, 5 da manhã Se vocês quiserem Façam um teste Comecem a dormir no mesmo horário Isso facilita a qualidade do sono Nós precisamos criar rotina O nosso corpo gosta de rotina O nosso corpo, a nossa fisiologia Depende de rotina Gosta de rotina Cause uma rotina interessante Que facilite a qualidade do sono de vocês Eu vou repetir Vocês têm responsabilidade sobre a qualidade do sono Outro problema é a radiação eletromagnética Nós deveríamos evitá-la É muito comum todos nós dormirmos ali Com o celular na cabeceira Quando não está carregando na cabeceira O ideal mesmo Seria até a gente desligar a TV do quarto Dá tomada, eu estou falando Existe uma perturbação do sono Através dessas ondas eletromagnéticas Imagine que o celular de vocês Quando está na cabeceira Ele está enviando informações a noite inteira Ele está recebendo informações a noite inteira Não dá para achar Que ele não vai perturbar a energia daquele quarto Pensem nisso O ideal, sabe o que eu faço? Bota para carregar no banheiro Bota, se recomenda, 2 metros de distância Depende do tamanho do seu quarto Mas bota longe de você Se puder carregar em outro ambiente Aquilo só vai perturbar a qualidade do seu sono Atividade física Bom, a recomendação É que a gente realize atividade física durante o dia É mais, talvez, fisiológico A gente deveria evitar exercício físico intenso Após as 20 horas Óbvio que existe a individualidade bioquímica Existem pessoas que realizam exercícios físicos à noite E se sentem muito bem Mas a recomendação geral Deveria ser evitar Entenda que Quando a gente faz exercício físico intenso Nós estamos gerando ali Uma série de hormônios Uma reorganização de neurotransmissores Que são legais para a nossa saúde Que são fisiológicos Mas que Essa elevação de temperatura corporal Muitos se sentem acelerados Depois do exercício físico Talvez isso venha a perturbar o seu sono É importante que você reconheça Quais são as atitudes do seu dia Que perturbam o seu sono Faça testes Se acha que está dormindo mal Troca o horário de treino Alimentação Super importante Nós deveríamos evitar Alimentações Grandes volumes alimentares Próximo do horário de dormir Alimentações muito copiosas Alimentos com difícil digestão Deveria ser evitado Da mesma forma Deveríamos evitar Alimentos que nos deem Pico rápido de glicose Inconsequente Pico também rápido de insulina Deveríamos evitar Grandes volumes de bebidas Mesmo água Lembre-se Se você É muito comum A gente não consegue Na correria da conta Da quantidade de água Que precisamos durante o dia E durante a noite Todo mundo quer fazer Essa compensação Além de você tomar Bastante água E se deitar Favorecer aí Um possível refluxo Gastroesofágico Você vai acordar pra urinar Você vai sair lá Da fase 4 do sono Do sono reino Que vai atrapalhar A qualidade do seu sono Café A foto mostrou café Eu adoro café O brasileiro É um grande consumidor de café E é importante É outra coisa É um alimento super Controverso Pra o sono Porque existem pessoas Que são bons Metabolizadores hepáticos Que podem tomar o café Três cafezinhos A noite E não vão ter Influência no seu sono Mas a maioria das pessoas É influenciada Negativamente Pelo consumo da cafeína Então a recomendação É não passar A usar cafeína A partir das 3 4 da tarde Pode-se substituir O chá por um chá Por que não substituir Por um chá Um chá acalmante É uma boa estratégia Pra relaxar O ideal é que a gente Use chá Que seja relaxante Mas que também evite Os chás Que sejam diuréticos Os chás diuréticos À noite Podem favorecer Aquela mesma história De acordar pra urinar E a nossa mente Nós precisamos Exercitar O pensamento positivo O ser humano Por si só É negativista Nós precisamos Entender Que aquele ambiente Pra dormir Ele precisa ser saudável Nós Hoje em dia Queremos estudar Na cama Ler na cama Trabalhar na cama E nós levamos Pra cama Todos os problemas Do nosso trabalho Isso não pode acontecer Gente Nós precisamos Exercitar O ambiente saudável Pra mente saudável Vai facilitar sim A qualidade do seu sono É importante Que vocês entendam Que começa a pensar Positivo Energia positiva Atrai Coisa positiva O pior que tenha sido O seu dia no trabalho Ao invés de ficar Deitada Pensando nos problemas Do trabalho Por que não faz o contrário? Deita e fica pensando O que você quer de bom No trabalho No dia seguinte É aquela história Do copo meio cheio Meio vazio Certo? O pior que tenha sido O dia de vocês Sempre vai haver O que agradecer Agradecer a sua saúde Agradecer pela vida A saúde dos seus filhos A saúde dos seus Entes queridos Isso é uma opção A gente pode deitar na cama E pensar em coisa ruim Ou pode deitar na cama E pensar em coisa boa Certo? Então dormir é mais Do que descansar Nós vimos Que existe Uma necessidade Fisiológica do sono Não é somente Um descanso mental Não é somente Um descanso físico O nosso corpo Precisa descansar E quando a gente Não oferece Esse descanso Necessário E super importante Ele vai nos trazer Consequências negativas A curto Médio E longo prazo Façamos a nossa parte O profissional de saúde Pode ajudar você A melhorar a qualidade Do sono Mas você tem A sua responsabilidade Está na hora De a gente parar De querer que as pessoas Façam a nossa parte Então comecem hoje Comecem hoje Eu tenho certeza Que cada um está Identificando algum ponto Que pode melhorar Na qualidade do seu sono Eu acho que o momento De começar já é hoje mesmo Vou deixar terminar As minhas redes sociais